Ó pessoal, é o seguinte, vou falar a verdade pra vocês, minha cabeça tá explodindo, tá explodindo, mas não é porque eu tô cansado não, já até abstraiu o cansaço já É que, aqui, a gente tá num setor aqui que é de impressão 3D, tá, não é novidade, impressão 3D é uma coisa que já existe Aliás, quem inventou isso daí, é o fundador dessa empresa aqui atrás, a Trading Systems É, o cara inventou isso há 30 anos atrás, não é coisa nova não Mas o que eu tô mais pirando nessa história inteira, é que antes, impressão 3D, era uma coisa tipo, sei lá, você fazia um material Vamos falar que é verdade, era meio grosseiro, o negócio não ficava bom, era uma coisa meio, sabe Agora, o que eu tô vendo aqui atrás é coisa de maluco, vou mostrar pra vocês que é isso que tá fazendo explodir a minha cabeça Os caras estão fazendo impressão 3D com vários tipos de materiais agora Então, você pode, por exemplo, fazer roupa com uma impressora 3D, olha aqui Essas moças aqui atrás, elas têm umas roupas que são impressas na impressora 3D Isso é coisa de maluco, cara Olha aí, a gente pode, por exemplo, ver aqui, ó Aí, ó, é claro, eles fazem vários tipos de impressoras Essa aqui é um tipo de impressora, e aí depende do tipo de impressora, usa um tipo de material Olha aqui, isso aqui é uma roupa feita na impressora 3D, olha que loucura Vocês estão ouvindo um somzinho ali, não estão? Aquilo ali, gente, é uma banda, uma banda E os instrumentos são feitos na impressora 3D Não todo instrumento, é óbvio que não Mas o corpo da guitarra, por exemplo, é feito com uma impressora 3D Eu quero mostrar isso aí, porque é inacreditável O corpo da guitarra, os tambores aqui da bateria, o corpo ali do teclado Dá uma olhada nisso, gente Agora eu vou mostrar algumas coisas que foram impressas usando plástico Como eu falei, dá pra usar vários tipos de materiais Dá uma olhadinha nisso daqui Tá sendo até impressa agora uma torre, dá uma olhadinha ali Estou imprimindo uma torre agora Olha como é que funciona o negócio Ele vai aplicando ali o plástico É bem devagarzinho, é um trabalho minucioso Ainda é uma coisa que demora algum tempo pra ser impresso Mas o resultado final é impressionante Vamos olhar esse daqui, por exemplo Eu tô com um aqui na mão Dá uma olhadinha Eu sei que vocês em casa não estão conseguindo perceber Mas é muito bem feito Não dá pra acreditar que foi impresso numa impressora 3D É muito legal E outra coisa Esse modelo aqui, por exemplo, que eles fabricam Ele faz até três cores diferentes Três tipos de filamentos diferentes Esse aqui, por exemplo, foi impresso em duas cores E outra coisa É impresso ao mesmo tempo Não imprime uma parte, depois a outra não Imprime ao mesmo tempo Dá uma olhadinha nisso aqui Gente, é tão impressionante Eu vou mostrar pra vocês agora uma outra impressora Que imprime com multi cores Ela faz várias cores ao mesmo tempo E o resultado realmente é de cair o queixo É como se você fizesse um brinquedo O dia que eu tiver um filho Eu vou comprar uma impressora 3D pra eu fazer brinquedo Dá uma olhadinha nesse trabalho aqui Isso foi impresso Isso daqui, meu amigo Foi impresso nessa impressora aqui de baixo Imprime de uma vez só São vários filamentos Várias cores Dá uma olhadinha como funciona a impressora A Project 4500 é o nome dessa impressora Da 3D Systems Dá uma olhadinha São várias cores ao mesmo tempo É impressionante Isso aqui tudo foi feito com ela Olha aqui É uma impressão só O negócio é muito legal Eu quero mostrar agora pra vocês uma outra coisa Que é muito, muito legal também Vamos chegar aqui Aqui é muito grande esse stand Que é o sensor Eles tem sensores Sensores pra você escanear as pessoas Ele tá aqui explicando, por exemplo Olha aqui Aqui a gente pode fazer Imprimir esses bonequinhos De famosos Mas também você pode se auto imprimir Por exemplo Dá uma olhadinha aqui nesse trabalho Eles foram impressos também Com essa aqui Esse aqui no caso é Walked Dead Mas esse device Esse dispositivo aqui Ele pode escanear o corpo Ele tem essa função De se fazer um scanner 3D Tem esse Sense Que é da 3D System E também tem um acessório Que eles colocam no iPad Vou mostrar aqui do lado de cá Que tem bastante gente aqui Ele tem um iPad Vou dar uma mostradinha pra vocês Tá ali na mão dele Olha ali Ele pode colocar o Sense no iPad Ou então existe uma outra ferramenta Que ele coloca em cima do iPad Junto com a câmera ali E ele também pode escanear as pessoas Vamos mostrar mais coisas aqui Que tem muita coisa 3D maluca Olha isso que foi feito pela impressora 3D Dá uma olhada aqui Nesse robô aqui Foi feito em 3D Todo em 3D É claro que aqui eles mostram Eles fazem um vídeo mostrando Como foi feito o trabalho Aqui é Aliás mostrando o jogo Que eles se inspiraram Pra se fazer essa impressão Mas eles mostram Como foi montado as coisas Separadamente E como eu já disse Vários, vários materiais Podem ser usados Numa impressora 3D Inclusive um Olha aqui Dá pra usar metal Parece brincadeira Isso daqui Foi impresso Numa impressora 3D Vocês em casa Não estão sentindo isso aqui Gente É metal É metal Mas é leve Não é alça Mas é leve Mas é metal Isso é impressionante Não dá pra acreditar Que uma impressora 3D Consegue fabricar Uma coisa dessa Agora eu vou mostrar O mais impressionante Já mostrei roupa Já mostrei plástico Filamento Metal Agora tem uma história Que os caras estão imprimindo Com açúcar Impressor A impressora 3D Você pode usar açúcar Como material E você fazer doces Bolos Doces Coisas de açúcar É tão impressionante Eu vou chegar aqui perto agora Eu quero mostrar pra vocês Isso que é uma coisa Tem muita gente em volta Que é impressionante Dá uma olhadinha Nisso daqui Isso aqui é açúcar São coisas feitas de açúcar É Foi impresso Numa impressora 3D Que não é? Olha Eu vou pegar aqui Olha aqui gente Isso aqui é impressionante Isso aqui foi impresso Numa impressora 3D Isso aqui foi impresso Numa impressora 3D Eu vou pegar E vou comer É feito de açúcar Olha aqui Olha aqui Dá açúcar É um doso Agora Deu com a boca cheia Vai ficar bonito Para eu falar Mas olha isso daqui Coisa impressionante Coisas feitas de açúcar Impressão 3D Com açúcar Olha o bolo aqui embaixo Tudo feito de açúcar E agora eu vou mostrar Uma outra impressão 3D Que é essa daqui E o pessoal vai pirar É a impressão 3D Com chocolate Dá uma olhada Nisso daqui Os caras estão fazendo Impressão 3D Com chocolate Coco Jet Olha ali Você faz uma impressão 3D Com chocolate Você pode criar um produto Todo feito de chocolate E comer Ou seja Gente Já falei um tanto de coisa Essa é a 3D System Ainda estou com açúcar na boca Sabe qual é o meu medo? Já disseram lá atrás Que quando os robôs Conseguissem se reproduzir A gente estava ferrado Eu acho que chegou a hora As máquinas estão se reproduzindo O dia que uma impressora 3D Imprimir um robô Ou imprimir uma Igual a ela A gente está perdido O mundo está acabado E é isso que vai acontecer Fica de olho Vamos encerrar com essa musiquinha aqui E mais vídeos aqui na CES Fique ligado para o loop infinito Até os próximos vídeos E muito obrigado Huawei Por trazer a gente aqui Para Las Vegas Para a CES 2015 Valeu E mais vídeos E mais vídeos